Informativo Mundial das Missões Ciganos descobrem o sábado Hakusi é um assentamento cigano na Eslováquia, com 2 mil habitantes, que poucos sabiam sobre a Bíblia. Depois da independência do país em 1993, vários missionários começaram a visitar o assentamento. Peter, um morador de Hakusi, foi uma das pessoas que acompanhava essas pregações dos missionários. Ele tinha uma banda de música com seu irmão Pavol e outros dois amigos, e eles estavam cansados de tocar músicas seculares. Por isso, o grupo resolveu tocar músicas cristãs, e aquilo começou a transformá-los. Certo dia, Peter viu uma Bíblia na casa de Pavol e pediu emprestado o livro sagrado. Pavol estava estudando a Bíblia e não queria emprestá-la, mas acabou cedendo para o irmão mais velho. Peter começou a ler a Bíblia e acabou se deparando com o seguinte texto. Ele fechou a Bíblia e abriu de novo, e o mesmo verso apareceu, e em uma terceira vez aconteceu a mesma coisa. Peter correu até a casa de Pavol e mostrou para ele e os outros dois amigos da banda o texto bíblico. Como não sabia muita coisa sobre batismo, Peter falou a Pavol, Por favor, me batize! Convencidos que precisavam ser batizados, os quatro amigos foram até um riacho próximo, confessaram seus pecados e batizaram uns aos outros. Os quatro amigos decidiram estudar a Bíblia juntos, e depois de um tempo outras pessoas se uniram ao grupo. Logo, cerca de 100 pessoas estavam estudando a Palavra de Deus e inclusive guardando o sábado, conforme escrito na Bíblia. Foi então que um adventista apareceu no assentamento e apresentou a Igreja Adventista ao grupo de estudo. O grupo se tornou uma igreja, e desde 2015, mais de 40 pessoas foram batizadas, e o templo, recém-construído, recebe todo sábado cerca de 100 pessoas. Aqui na Eslováquia, há apenas 53 igrejas e 2 mil adventistas. E ter uma igreja em um acampamento cigano é um grande milagre, porque as pessoas têm um preconceito forte contra esse povo. A sua oferta missionária irá criar programas para atender crianças carentes aqui na Eslováquia e na República Tcheca. Nos ajude! Nossas ofertas também ajudarão a Igreja de Sofia Oeste a ter um templo e um centro infantil na Bulgária. Ainda ajudaremos a reformar o prédio principal da Universidade Adventista de Darmstadt, na Alemanha. E por fim... Parte da sua oferta vai ajudar aqui o campus de Sagunto a construir um novo prédio para a Faculdade de Teologia. Eu irei trabalhar aqui, e são nítidas as necessidades. Algumas turmas têm aulas em containers, como esse que você está vendo, e realmente queremos que esse campus cresça. Aqui são formados pastores para a Espanha, e não apenas para a Espanha, mas também para a Europa. Uma Europa que esqueceu Deus, esqueceu o cristianismo. E as suas ofertas vão ajudar a que mais pessoas amem e esperem a volta de Jesus. Vamos ajudar, vamos fazer a obra crescer aqui na Espanha.